Saudações, delícia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, né, gente? Euzinho aqui. Agora aqui com vocês mais uma vez, galera. Espero que sejam todos bem. E hoje, né, Caio, a gente vai comentar sobre como o Raiden pode ter transformado o Mortal Kombat nos 9-52. Exatamente, meus amigos. Quando a gente imaginava lá no Mortal Kombat 9 que o Raiden estivesse, de fato, salvando o Earthrealm, ele pode, na verdade, ter fudido tudo ainda mais, cara. E vocês vão entender isso daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de pedir a você, novamente, poder deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar a notificação aí pra poder receber os nossos próximos vídeos clicando no sininho, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Alanios, meu amigo, esse vídeo aqui hoje a gente vai falar não só sobre como o Raiden pode ter ferrado com tudo ali ao voltar no tempo, né, e mandar aquela mensagem pro seu eu do passado, como do envolvimento dessa nova personagem que aparece no trailer de anúncio, né, que eles estão dizendo que se chama Oracle. Então eu te passo a palavra pra poder começar a contextualizar a galera sobre o que a gente tá falando, cara. Bom, galera, é o seguinte. No final da Kitana, no Mortal Kombat 10, A gente vê que ela tá vivenciando um momento onde ela é a rainha de Edenia e Edenia tá em paz, tá próspera. E em seguida ela desperta desse sonho e acorda como uma Revenant e ela entende que tudo aquilo era um sonho. O narrador conta pra gente que tudo aquilo que ela tava vendo era uma visão de como seria se, na verdade, o Shao Kahn tivesse vencido o Mortal Kombat e destruído o Reino da Terra com o poder do Armageddon. O ponto interessante disso é que quem tá mostrando tudo isso pra ela é a Jade. E aí a gente tem que lembrar que o final da Jade lá no Mortal 9, ela morre, e aí vem uma outra criatura, uma mulher de um outro reino, que possui o corpo dela e isso acaba causando a ausência dela no exército do Kanshi, né, Caio? Exatamente, porque quando ela foi morta ali pela Sindel, como aconteceu com os outros guerreiros, eles foram transformados ali em escravos do Kanshi, pra poder servir aí o submundo. Só que quando eles foram tentar fazer a mesma coisa com a Jade, o corpo dela havia sumido. E nessa história, né, e nas pesquisas que a gente fez, a gente vê que a Jade, mesmo após morta, a alma dela permite que essa outra criatura possua o corpo dela, de forma que ela a controle e se torna um receptáculo, vamos dizer assim. E a partir daí, no Mortal Kombat 10, acontece aquilo que é mostrado no final da Kitana que o Alan acabou de falar, cara. Então, o que a gente tá falando do Raiden ter ferrado com tudo foi justamente isso. Se ele não tivesse mandado a mensagem pro seu eu do passado, né, que rebuta tudo lá no Mortal Kombat 9, e o Shao Kahn tivesse matado ele ali no momento do Armageddon, quando ele pega os poderes do Blaze, o Shao Kahn teria acabado com tudo, porém, a Kitana seria uma das sobreviventes, reuniria com os outros reinos aí, e conseguiria finalmente derrotar o Shao Kahn e trazer paz pro mundo. Só que aí seria às custas do Earthrealm, que estaria destruído, né? Ou seja, o Raiden só ferrou mais ainda o negócio, porque parece que tá tudo pior, e essa entidade dentro da Jade, que a gente acredita que seja aquela que aparece no trailer do anúncio do Mortal Kombat 11 ali, com a mão naquela ampulheta gigante, esteja manipulando essas linhas temporais, o que explicaria a aparição dos dois Scorpions, a volta do Shao Kahn e tudo mais, pra de fato retornar àquele período ali, do Armageddon, e erradicar de vez a linha temporal atual, entendeu? Então, assim, faz todo sentido, e a gente pode perceber que os finais dos jogos anteriores, meio que nos levaram até esse momento. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão unir essas informações da forma que a gente tá falando também, e ter mais ou menos uma teoria formada na cabeça de vocês, né, não, Alanius? Confirmando que com a biografia da Jade na atual linha do tempo, tá escrito assim, que ela foi possuída por uma mulher misteriosa de outro reino, que estava consciente das mudanças que o Raiden fez na história, e que desejava restaurar a linha do tempo. Exatamente, e se vocês se lembrarem aí do vídeo que a gente fez falando da história, onde a gente menciona essa personagem misteriosa, que aparentemente se chama Oracle, nessa descrição do vazamento, diz que ela quer destruir a linha do tempo atual, pra poder voltar lá no momento do Armageddon. Ou seja, pode ser realmente que essa entidade ali, seja a que estava no corpo da Jade. Agora, a pergunta que fica é, a entidade que aparece ali no Mortal Kombat 11, no trailer de anúncio, não é a Jade, cara, a aparência. Já é uma outra pessoa. Aí o nó que dá na nossa cabeça, e que faz a gente se perguntar, é, o que pode ter acontecido com a Jade? Será que ela abandonou o corpo de vez da mulher, e seguiu em frente, tomou forma humana ali? Ou ela transformou o corpo da Jade? Não sei. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, aquela mulher, ela queria restaurar a linha do tempo. E aí, a gente pode ver que existe uma possível divindade ali, que tá do lado da ampulheta, correndo ao contrário. E isso pode estar significando essa restauração da linha do tempo, que de certa forma já deve estar em andamento. E, ressaltando o que eu já falei anteriormente, poderia explicar aí a aparição dos dois Scorpions, como mostra ali. No começo, né, eu fiz a brincadeira lá dos Novos 52, porque a DC Comics, ela pegou a linha do tempo dela, que era meio bagunçada, e criou o ponto de ignição, né, o Flashpoint Paradox lá, que o Flash volta no tempo e faz toda a mudança lá, salva a mãe dele, né, que acaba acarretando um monte de coisa, e acaba depois pegando essa linha do tempo da DC e unificando em algo que era uma fusão de todas as linhas do tempo que ela tinha criado até então. A brincadeira ali no começo foi referente a isso, por conta que o Raiden, ele volta no tempo pra querer resolver o negócio, e talvez a única solução possível agora seja criar uma nova linha do tempo, juntando ali tudo o que aconteceu. Isso me mostra um ponto interessante, que pode sugerir a inevitabilidade do destino, do ressurgimento do Rei Dragão, do Armageddon acontecendo. De certa forma, os eventos, eles acabam todos, de uma maneira diferente, guiando pra alguns lados. Tipo, em uma linha do tempo, a Sony e a Johnny Cage não tinham filho, na outra linha do tempo ela tem. Isso daí são algumas mudanças. Provavelmente, só mais gente pra morrer no Armageddon, entendeu? Imagina só no retorno do tempo, assim, como a gente tá imaginando o que tá acontecendo naquela ampulheta ali, chegar naquele ponto onde a atual realidade se cruza com a realidade onde acontece o Armageddon, cara. Imagina só o caos que vai virar isso aí. Dá até um nó na cabeça só de pensar como eles vão trabalhar em cima disso, cara. Dá até um pouco de medo pensar, porque é igual a gente comentou em outros vídeos, mexer com linha temporal em jogos, principalmente assim, ainda mais vastos e complexos como Mortal Kombat, é um pouco perigoso, entendeu? Só que a gente confia na Netherrealm, como a gente já falou também outras vezes aí. Então a gente vai ter que ter paciência e esperar até janeiro pra ver se eles liberam mais informações acerca disso. Mas a gente tem o nosso trabalho aqui de trazer essas perguntas e que compartilhar esses pensamentos com vocês para agora, neste momento, você, ao terminar de assistir esse vídeo, ir aí embaixo nos comentários, dizer o que você acha de tudo isso, quais são as suas teorias com base nas informações disponíveis aí, se você tiver pesquisado alguma coisa a respeito também. A gente vai gostar demais, cara, de debater isso com vocês aqui nos comentários e até mesmo numa próxima live que a gente vai fazer aí também com o modo história do Mortal Kombat. E a gente vai ficando por aqui, Alanios, muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Novamente, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve a gente volta com mais vídeos, então um beijo gostoso, C12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos!